Escozoku, bem-vindo aqui e a mais um vídeo Fala galera, bem-vindo, vocês também, eu também, e bom Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor Fala rapaziada, beleza? Rolfi aqui Fala galera, aqui é o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Peck Fala galera, aqui é o Coutinho Salve galera, aqui quem fala é o Guzeira Fala aí galera, aqui é o Rimaro Pedro DBR aqui Salve, salve galera, aqui é o House Opa, e aí? Eu sou o E-Mine E aí galera, que isso tem aqui? Opa, e aí pessoal, aqui é o Moquês Opa, aqui quem fala é o Spock Fala galera, o NoFox aqui Da Ale, João Vitor E aí galera, que eu fiquei nada? Fala pessoal, eu sou o JazzGhost Internet, eu sou o Cherry E aí colegas, eu sou o Turbiscoito E esse é o Minecraft Guerra É isso aí galera, começou o Minecraft Guerra Certo, vamos lá Somos o Nerd House, não temos time Sem lenço, sem documento Ô Juninho, não Juninho, não Juninho Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Juninho Ah não Juninho, eu tô morrendo Juninho Já morri, comecei a série morrendo Eita, nasci aonde que eu nasci aqui mano? Isso, isso aqui tá hostil velho Isso aqui tá hostil, isso aqui é guerra É guerra, outra craft table aqui A galera já, já vou roubar essa craft table aqui pra mim Eu vou levar ela embora, certo? Não tem muita gente jogando galera, certo? O Coutinho tá jogando ali, o NoFox já deixou também Oi Mine, galera vai deixando Que a galera não quer trombar o Nerd House No meio do caminho né Que se trombar, já viu né Galera, já peguei aqui uma craft table E um monte de dirt aqui que não vai servir pra nada E esse aqui, esse negócio aqui É o obituário Ó lá, muitas vezes a gente morreu Toda vez que a gente morre aparece um negócio desse nosso Vamos se afastar cara, vamos pra Floresta Azul Qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer segundo A gente pode trombar um participante E... É guerra, guerrinha Uh... Nerd House é péssimo no PVP Então, não sei o que eu vou fazer galera Não sei se o modpack tá completo, vocês vão adicionar novos mods Opa, opa, outra craft table ali Eu só tô vendo rastros de craft table, cara A galera já passou por aqui, já gravou mais cedo, certo? E a gente deixou pra gravar, a gente deixou pra gravar dois dias depois Pra não correr riscos né Vou pegar um pouco de pedra aqui já A galera tá, não tá jogando né mano Vamos, vamos, vamos Tem que ser rápido aqui, porque a qualquer momento pode aparecer alguém E nos fuzilar né véi Uh... Meu Deus, meu Deus Caraca, morre Eu vou morrer de novo Meu Deus, mano Eu preciso comer, mano Ah não Que que é isso? Que que é? Ah, eu pensei que era carvão, véi Eu vim seco pegar, cara Não é carvão Nossa, praia de negística Quem vai ser o louco? Ah não O jogo nem começou Eu já morri dez vezes, véi Nossa, isso aí Isso aí não dá... Tá certo não, véi Tá certo não, cara Pelo amor de Deus, véi Dá uma frutinha aqui, mano Pelo amor de Deus, cara Eu só quero pegar... Nossa, sai! Forzinha maldita Desculpa, gente Ah, mano Pelo amor de Deus, cara Eu só quero se manter vivo Vamos tentar fazer o seguinte, galera Eu acho que nesse primeiro episódio O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Vamos pegar e fazer o seguinte Vamos tentar pegar e fazer o seguinte É... Fazer um buraco bem grande E se enfiar na terra, cara Pra ser pro fax Senão o fax tá lá no spawn A gente sabe que ele tá lá no spawn Certo? Se ele vier pra cá Nossa Nossa, agora que eu lembrei Tem uma craft table aqui na frente, não tem? Se ele vier essa craft table e vir pra cá Ele já é um potencial inimigo, gente Então, mais perto aí, mano Escada com tocha, gente Alguém passou por aqui Quem será que foi, cara? Que tenso, cara Que tenso, cara Que tenso Ah, de cobre Aí, eu fiz de... Quanto que tá? De ataque Quatro de down E a de iron Nossa Mas é fraca do que a de iron Ok Ok Caraca, que bosta, cara Nossa Não devia ter feito essa espada, não Que espada lixo, cara Mais fraca do que a de ferro E pronto, galera Temos aqui nosso peitoral de cobre GG Então, full cobre Certo? Com a espadinha de ferro Quem se meter a besta com nós, né? Já tem como se proteger A armadura não é muito boa Mas eu acho, acredito Que ninguém vai ter um level maior Certo? Se tiver, é só ferro mesmo Mas tá tranquilo Pra menos a gente consegue se proteger um pouquinho, né? Não morre instantaneamente Aproveitar que tá de dia Vamos picar a mula, cara Pra onde que o Nofax foi? Não sei Eu só sei que eu quero ir pro caminho ao contrário Cagão, sem exceção Ó, alguém veio pra cá, hein? Alguém veio pra cá, cara Nossa, a gente tá indo na rota de alguém, cara A terceira craft Quarta craft tempo que eu acho já, velho Caraca, maluco Os caras tão fazendo Igual, sabe o João e o pé de feijão Que eles vão deixar o Uou Vila Ai, mano Qual é a sorte de achar uma vila Que já foi saqueada Ah, já pegaram tudo, velho Quem vem aqui e fez a craft Nossa, o que que é isso? Meu Deus do céu O jacaré, mano O jacaré, mano O jacaré, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou correr Corre, Berg Corre, Berg What? Um golem de... De golem De coisa Olha aí Que da hora Que isso? Um banjo Uma guitarra Ó, 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 ó Chega, chega Chega, chega Cheguei aqui um banjo pra não ir tocar Tocador, não é tocador Aqui é bom Vou levar um Único bloco bom Daqueles que adicionaram Do Minecraft Foi esse daí Preciso ver se tem comida aqui, cara Ó o jacarezão Nossa Trigo de quatro folhas Eita Challenge Completo Better look this dime É a hora de ter uma melhor sorte Tá bom, então Me dá aí a comida, então Já que você quer dar sorte pra mim Me dá a comida Eu não tenho comida não, cara Ó, esse One Probable aqui é bom, cara Vou pegar esse negócio aqui Vem cá Eu vou Vou lhe usar Pra cá Diminui E coloca Tudo transparente Beleza Vou deixar esse One Probable aí Pra quem mais quiser Precisar usar, né Olha o village Que village da hora, mano Até já aí Mata aí Mata aí o Jacaré aí, meu Fome, cara Não tem um negócio de trigo aqui, cara Fiquei com vida O cara que passou por aqui pela vila não saqueou bem não, hein Com certeza o cara que passou aqui pela vila não é o Forever Com certeza não é Ele só foi na igreja, foi saquear a igreja, cara Nossa E vem a espada crescendo ali Que susto, velho Ataque speed, ataque damage muito fraco, ela Dois só de ataque damage Essa é bonita, mas é bem fraquinha Bom galera, saí lá daquele buraco, daquele jacaré E olha o que eu achei pra cá Nossa, o que é aquilo ali? Ah, é o bichinho das abelhas Olha a vaquinha, que bonita Cara, aqui tá cheio de mob diferente, galera Mas olha o que eu achei aqui, a gente tá num rastro de dragão Ali ó, olha ali É o Dragon Ice Breath Sopo de gelado Do dragão, uma coisa assim, quer ver? Vou mostrar pra vocês Bom, não sei mano, não sei se ele deve estar por aí O dragão ou se... sei lá o que aconteceu Só sei que tem uma lula vermelha ali, cara Caraca, que bonita Nossa, que bonita essa lula vermelha, velho Ela não é vermelha não, ela é colorida Bom galera, aqui nesse... Aqui nesse... nessa série A gente tem um único jeito de conseguir minério à vontade É usando Mística Agricultura, galera Mas aqui, assim como lá na Minecraft Também é devagarzão, tá ligado? Vamos fazer um buraco aqui E vamos começar a minerar aqui pra dentro, tá ligado? Fazer uma mina e procurar as coisas aqui Tentar fazer um jeito de... Cara, eu não sei como a gente vai cultivar Mística Agricultura Vai ter que ser tudo enterrado Porque se a galera ver, eles vão quebrar, tá ligado? Eles podem quebrar a base dos outros, roubar a qualquer momento Será que a gente vai conseguir sobreviver? Será que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Não sei, cara Tomara que ninguém venha aqui nos roubar Porque a qualquer momento o PVP tá liberado Eu vou deixar aquele Ice and Spike lá fora Pra intimidar, né? Pra galera pensar que tem dragão aqui e não vir pra cá, tá ligado? E vou tampar isso aqui com o Dirt Porque com o Cobblestone chama atenção É, galera, Minecraft Guerra, só tática de guerra Ninguém vai saber que tem alguma coisa, certo? E é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente vai começar a minerar agora Dar aquela mineradinha básica pra conseguir recursos Certo? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço Valeu! Tchau